Fala comigo tropa, sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Beto, se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 11 de novembro de 2021, quinta-feira, só que antes se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dê essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, bora para os jogos. Bom, tropa, quinto amanhã, amanhã tem jogos de eliminatórias pelas seleções da Europa, da América do Sul, tem da Ásia, tem da África, então não vamos enrolar muito, só passando por ontem rapidinho, ontem conseguimos cravar o bilhete, confiei no Grêmio, confiei no Cruzeiro e deu certo, inclusive o Grêmio poderia ter feito até mais, tá? Aí eu não sei se eu coloco muito incompetência ali do ataque do Grêmio, ou se eu coloco mérito no goleiro do Fluminense. O Grêmio deu mais de 20 e poucas finalizações, algumas, porra, tava cara a cara, teve aquela do Douglas Costa, que ele saiu sozinho ali praticamente, do meio campo, saiu sozinho com o goleiro, pra mim ele chutou em cima do gol, tá? Mas pode ser mérito do goleiro do Flusão também. Importante que a nossa vitória bateu, nosso bilhete bateu, então já vamos pra amanhã. Primeiro jogo que eu tenho aqui pelas eliminatórias da Europa, às 2 horas da tarde, é o jogo da Suécia, que vai visitar a Geórgia. Primeiro vamos olhar a classificação, e eu vou explicar aqui pra vocês como funciona, tá? Na Europa, o primeiro colocado, ele já garante acesso direto à Copa do Mundo, e o segundo colocado, ele tem uma outra fase de promoção entre os segundos colocados, tá? É tipo uma repescagem pra conseguir essa vaga. E o terceiro aqui em diante não vai arrumar nada. Dito isso, eu tenho uma Suécia e uma Espanha, as duas brigando pela primeira posição, que é o acesso direto às outras seleções, elas estão bem mais embaixo, né? A não ser a Grécia que tem chance também, mas vamos chegar lá. A Suécia, ela vai pegar a Geórgia. A Geórgia, em 7 jogos, ela ganhou apenas 1, que foi do Kosovo, que é a pior seleção aqui do grupo. Empatou 1 e perdeu 5, tá? Uma seleção muito fraca. E eu tenho uma Suécia que ela é líder do grupo, surpreendentemente, porque ela ganhou da Espanha. E tá aí nessa briga pra conseguir essa vaga direta, empurrar a Espanha pra repescagem. Vamos dar uma olhada aqui no histórico? A Geórgia vem sofrendo gols há 10 partidas. Das últimas 7 em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. Das últimas 6 em 5, ela foi a primeira equipe a sofrer. Eu tenho a Suécia que também é over, dos últimos 5 jogos em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. E dos últimos 7 jogos em 5, foram ambas marcam. No jogo da ida, eu tive 1 a 0 pra Suécia, lá na Suécia. Então é o seguinte, tropa. Analisando que a Suécia é uma seleção bem melhor. Opa, essas coisas acontecem aí. Se Deus quiser, eu tô pegando a minha chave da casa hoje. Vou começar a arrumar lá. Acho que eu não vou conseguir gravar de lá, mas semana que vem, eu acredito que eu já consiga estar gravando de lá, graças a Deus. Mas vamos lá, pra essa partida aqui. Eu acredito na vitória da Suécia. A Suécia precisa muito vencer de uma seleção fraca, que é a Georgia. De uma seleção fraca, que é a Georgia. E como eu disse, tentar ali... De uma seleção fraca, que é a Georgia. E como eu disse, tentar ali essa vaga direta pra Copa do Mundo, tá bom? Ela vai enfrentar a Espanha de novo ainda. Pelo menos ela vai jogar a favor do empate. Uma outra coisa que poderia dar pra buscar é o mercado de gols. O mercado de margem, gol e meio. Analisando que a Georgia, quando ela leva um gol, ela se abre mais. E a tendência ali da gente conseguir ver mais gols. O problema desse jogo é o quê? É a Suécia conseguir fazer um gol. Isso na minha visão, tá? Na minha visão do jogo, a Suécia, por ser uma seleção melhor, ela vai amassar a Georgia. A Georgia vai ficar ali trancadinha, né? Vai tentar explorar uma bola parada, alguma coisa assim. Explorar algum erro da Suécia. Mas a tendência mesmo é da Suécia jogar em cima. E esse jogo pode dar errado, se no caso a Suécia não conseguir fazer um gol. Mas eu gosto dessa vitória da Suécia. Essa odd 1,40 aqui me pega, tá? Pra mim tá uma odd legal pra uma seleção fraca, que é a Georgia. Vamos torcer pro Isaac que tá inspirado, pro Forsberg que tá inspirado também. E a gente vai conseguir essa vitória sem sustos, tá legal? Eu cravo aqui 2x0 pra Suécia no safeizado. 4 horas da tarde, agora para as eliminatórias da África. Eu tenho um confronto aqui entre África do Sul e Zimbábue, tá? Só de cara quero mostrar a race pra vocês. Mas a África do Sul vem de 3 vitórias seguidas. Já o Zimbábue vem de 3 derrotas consecutivas. Vou mostrar aqui a classificação. No caso da África, como é que funciona? Apenas o primeiro passa, tá? Apenas o primeiro avança. E o restante aqui vai pra casa. E é o seguinte, eu tenho um confronto nesse grupo de duas grandes seleções. Que é a África do Sul e a Ghana. Elas estão na briga por essa vaga aqui. E no caso desse jogo, especificamente, a África do Sul vai pegar a seleção mais fraca do grupo, que é o Zimbábue, tá legal? A África do Sul, 3 vitórias, 1 empate. Fez 5 gols, sofreu 1. E o Zimbábue tem, em 4 jogos, 1 empate e 3 derrotas. Fez apenas 1 gol e sofreu 5. Vamos dar uma olhada no histórico? Olha só. O Zimbábue, ele não perde pra África do Sul a 3 partidas. Inclusive, o empate das seleções foi no confronto direto. O primeiro jogo do grupo foi Zimbábue e África do Sul, né? Porque foi lá em Zimbábue e o jogo acabou 0x0. Vamos lá. A África do Sul vende 3 vitórias seguidas. Dos últimos 11 jogos, não perdeu. Tá invicta. Dos últimos 5 jogos, em 4, a gente teve menos que 3 gols na seleção under. Já o Zimbábue, como eu disse, vende 3 derrotas seguidas. 9 jogos sem vencer. Vem sofrendo gols há 3 partidas consecutivas. Das últimas 7 em 5, foi a primeira equipe a sofrer. E é o seguinte, sem enrolar muito, vitória da África do Sul. Tá legal? Acredito que a África não vai tropeçar de novo. O primeiro jogo, a África não conseguiu fazer gol, jogou em cima e tal. Só que tem aqueles dias, né? Que a bola não entra e o jogo acabou ficando 0x0. Só que pela diferença muito grande dos times, analisando também que a África do Sul precisa vencer de qualquer jeito. Senão vai ver a Gana passar ela. Então, bota o Fessin nessa vitória e crava aqui 1x0 para a África ou até um 2x0, tá bom? Acho difícil a África sofrer gol nessa partida aqui. Porém, prefiro ficar apenas na vitória. 4x45, agora voltando para a Europa. Eu tenho outro jogo do grupo da Suécia, que é entre Grécia e Espanha. Só refrescar aqui a classificação. A Espanha é a segunda colocada, tem 13 pontos. Ela precisa muito ganhar, porque a Espanha é acostumada a estar sempre primeiro do grupo. Estou sempre classificando direto, né? Pois, jogar a repescagem é difícil, tá? Porque tem seleções ali que acabam ficando em segundo lugar, que são seleções muito fortes e podem acabar dificultando a vida. E, por outro lado, eu tenho uma Grécia que não está morta ainda, tá? A Grécia, se ela vencer, ela vai a 12 pontos e consegue encostar aqui, pelo menos na Espanha, que é o grande interesse para a Grécia, tá? E detalhe, teve o último jogo da Grécia contra a Suécia, que a Grécia jogou muito. No primeiro tempo, a Grécia deveria já ter feito um gol, só que a Grécia não conseguiu, acabou perdendo bastante oportunidade. E, no segundo tempo, a Suécia conseguiu fazer um gol e acabou fazendo outro. Vamos lá. A Grécia é um time under, em seis jogos, fez sete gols e sofreu seis. E a Espanha, em seis jogos, fez treze gols e sofreu cinco. O Wicke e essas seleções pegam o Kosovo e acabam goleando e acabam disparando ali nas estatísticas do ataque. Vamos dar uma olhada no histórico? Quando as duas equipes se enfrentam, o histórico é under. Nos últimos cinco jogos, em quatro, a gente teve menos que três gols. A Espanha não perde para a Grécia a três partidas consecutivas. A Grécia, nos últimos dez jogos, em oito, foram ambas marcam. Até porque ela tem quase a mesma quantidade de gols feitos e gols sofridos. A Espanha, nos últimos cinco jogos, em quatro, a gente teve pelo menos três gols. E, nos últimos oito, em seis, foram ambas marcam. Seguinte tropa, para essa partida aqui, partida muito complicada, o mercado de resultados, por mais que eu acredite que a Espanha é favorita, que a Espanha deva vencer esse jogo, um em 44 não me pega, tá? Quem tem acompanhado os jogos da Espanha, vê que é um joguinho chato, toca muita bola, acaba fazendo gol, só que ultimamente tem tomado gol e tem se complicado, tem tido dificuldade um pouco de conseguir ganhar com seus jogos com tranquilidade. Então, eu estou fora desse mercado de resultados. Só entraria se eu pudesse realmente entrar com um empate anula. Porém, vejo como há uma boa probabilidade aqui, a gente vê o mercado de gols, o mercado de mais, gol e meio. Por quê? Porque eu tenho a Espanha que ela está desesperada para vencer, para ela, pelo menos, continuar ali, mantendo uma distância de um jogo. Ainda vai ter um confronto direto, que a Espanha pode depender só dela, para conseguir a primeira posição. E eu tenho uma Grécia que, para ela, pelo menos, ter vida ali, de buscar uma segunda posição, ela precisa ganhar da Espanha, e ela precisa se expor em algum momento da partida, tá bom? Não adianta, por mais que a Espanha controle a bola o tempo todo, a Grécia vai ter que se expor se ela quiser realmente participar de uma Copa do Mundo. Dito isso, que eu tenho duas seleções que precisam vencer, dá para esperar um confronto de gols, mas eu fico no safe o mais de um gol e meio. Principalmente depois de sair um gol nessa partida, a tendência é que ela se abra bastante, tá? Vou cravar um 2x1 para a Espanha, só que, como eu disse, eu não entraria pré-live no mercado de resultados sem jogar com o empate. Um outro jogo aqui que eu tenho das 4h45, é o jogo do Bravo Cristiano Ronaldo, que está na mudança, né? Não está me acompanhando aqui. E o Portugal vai visitar a Irlanda. Quase que eu acabei me perdendo aqui. Portugal vai numa sequência bem legal, ele vem de 4 vitórias consecutivas e eu tenho uma Irlanda que acabou vencendo o último jogo, mas vinha de partidas sem vitória. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. Portugal atualmente é o segundo lugar do grupo, com 16, porém, ele tem um jogo a menos que a Sérvia, tá? E ele vai jogar com a Irlanda aqui, é a chance dele de ele voltar para a primeira posição e continuar nesse rumo aí à Copa do Mundo, só que com a vaga direta. E eu tenho a Irlanda que, em 6 jogos, venceu apenas 1, que foi da Zé Bajão, que é a seleção mais fraca do grupo, que ainda não venceu. Empatou 2, perdeu 3. Detalhe que a Irlanda fez 8 gols e sofreu 8 também. É uma média ali de mais de 2 gols por partida. E Portugal, em 6 jogos, ainda não perdeu, são 5 vitórias, 1 empate. Fez 16 gols em 6 jogos e sofreu apenas 4. Vamos dar uma olhada no histórico? A Irlanda não perde a 4 partidas, porém, ele ainda não estava vencendo, estava empatando. Eu tenho Portugal que tem 5 vitórias, 3 jogos sem sofrer gols. Dos últimos 5 jogos, em todos os 5, a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 10 jogos, em 8, foi a primeira seleção a marcar. E dos últimos 5 jogos, em 4, venceu o primeiro tempo. É o seguinte, tropa, para esta partida aqui, dá para explorar a vitória de Portugal? Dá. Só que a 1 e 33, pô, eu não curto, tá? Porque esse jogo vai ser na Irlanda. Como Portugal é uma seleção bem over, pô, todo jogo faz gol, acaba levando gol também, eu prefiro explorar o mar de gol e meio. Por quê? O mar de gol e meio, ele está em uma odd de 1.25, é praticamente a odd dessa vitória aqui, e a tendência da gente ver 2 gols é grande, principalmente Portugal. Pô, não adianta, o Cristiano Ronaldo é um cara que tem fome de gol, ele não se contenta, ele quer bater todos os recordes e recordes, e com ele em campo, a tendência sim é da gente ver gols em Portugal, tá bom? Então eu cravo aqui, mar de gol e meio, até porque Portugal é uma seleção que vai muito para o ataque, acaba dando um molezinho. Quem lembra desse jogo aqui contra a Irlanda? Portugal acabou virando no final do jogo, estava perdendo faz pouco tempo. Quer ver? Deixa eu olhar aqui rapidinho. Sei que vai atrasar um pouco, mas olha só, foi em setembro, foi 2x1, esse jogo Portugal estava perdendo, aí acabou virando no segundo tempo. Então eu vou lá, dá para explorar a vitória de Portugal? Dá porque é uma seleção melhor, acredito muito que Portugal deva vencer, mas a 1x33 eu não gosto muito, eu prefiro entrar, para entrar a 1x33 na vitória, eu preferiria entrar a 1x25 no mar de gol e meio, mas fica a critério de vocês, tem gente que prefere mercado de resultados, tem gente que prefere mercado de gols, tá bom? Para cá, para mim, 3x1 para os portugueses. 6 horas da noite, agora para as eliminatórias da América do Sul, eu tenho Equador, que vai enfrentar a Venezuela. Vamos dar uma olhada aqui na classificação? Equador é o terceiro colocado, tem 12 jogos, 5 vitórias, 2 empates, 5 derrotas, o Equador tinha até começado melhor, esses últimos jogos ele tem vacilado, só que ele vai pegar a pior seleção da competição aqui, das eliminatórias, que é a Venezuela, a Venezuela em 12 jogos, ganhou apenas 2, empatou 1, e perdeu 9, Venezuela fez 8 gols e sofreu 22, e El Cadu em 12 jogos fez 20 gols e sofreu 3, são duas seleções que a gente consegue dizer aqui que são overs, tá legal? Lembrando que, como é que funciona aqui na América? Os 4 primeiros, vaga direta para a Copa do Mundo, 5º colocado vai disputar uma repescagem com outra seleção de outro continente, beleza? Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui no histórico? Quando as duas equipes se enfrentam nos últimos 7 jogos em 6, foram ambas marcam, a Venezuela não perde para o Equador a 4 partidas, olha aí, olha aí, a Venezuela vem sofrendo gols nas últimas 8, das últimas 6 em 5, a gente teve pelo menos 3 gols, das últimas 8 em 7, foi a primeira equipe a sofrer, e é o seguinte, sem rolar muito, analisando, o Equador vai jogar em casa, altitude, dá para buscar a vitória do Equador, o Equador é uma seleção forte quando joga em casa, uma outra coisa que dá para buscar também, é o mercado de gols, o mar de gols e meio, porque eu tenho o Equador, que vai ter que jogar em cima da Venezuela, o Equador tem que atacar, quer ver? Vou mostrar para vocês, o Equador é o terceiro, ele tem 17, o Uruguai, que é o quinto, ele tem 16, então essa parte aqui, ela está completamente embolada, o Chile que chega aqui por fora, tem 13, se ele ganhar ele já vai a 16, então para essas seleções aqui tropeçarem, e essas chegarem perto, é apenas um jogo, pelo menos para encostar, e dois jogos para passar, dito isso, o Equador jogando com a seleção mais fraca da competição, ainda mais jogando em casa, é jogo que o Equador não pode perder pontos, tá bom? Dá para cravar essa vitória do Equador a 1,40? Dá para cravar, só que eu vou dizer para vocês, é um pouco arriscado, porque se a gente olhar, o Equador dos últimos cinco jogos, ele venceu apenas um, mas como eu disse, o Equador é forte jogando em casa, está com uma cotação legal aqui, e dá para explorar para quem for ousado, uma outra coisa que dá para explorar também, é o mercado de gols, porque eu tenho um Equador, que ele precisa ganhar, ele vai para cima, eu tenho uma Venezuela, que é uma seleção que sofre muito gol, é uma seleção que ela é muito aberta, ela vai para o desespero, porque existe matematicamente, uma chance dela se classificar ainda, então dá para explorar sim, um mar de gol e meio, deixo a critério de vocês, placar para mim, 2 a 1 para o Equador. Sete horas da noite, eu tenho um jogo aqui pelo brasileiro, do Mengão, o malvadão, que está deixando de ser malvadão, que vai enfrentar o Bahia, do Gutão, e o Bahia, que desde que está com o Guto, está invicto, se a gente olhar aqui essa race, o Bahia empata muito, empata, mas o Bahia está invicto, e o Bahia está em uma corrida de recuperação ali, na saída da zona do rebaixamento, e tem dado certo, e eu tenho o Mengão, que dos últimos 5 jogos, perdeu apenas um, só que empatou dois, não adianta, está em uma campanha boa, irmão, o Flamengo tem investimento, é 200 ou melhor, que o Renato Gals falou, que com 200 milhões é fácil jogar, então tem que ganhar, se é fácil jogar, tem que ganhar, e detalhe, Flamengo não está jogando bem, Flamengo foi roubado, foi, mas eu gosto de lembrar, Flamengo com um a mais, contra a Chapecoense, que é o pior time do campeonato, não pode não fazer gol, não pode tomar contra-ataque da Chapecoense, tem que jogar em cima ali, e fazer gol, irmão, irmão, não adianta o que você vai falar, é Flamengo, contra a Chapecoense, não pode, em hipótese nenhuma, não conseguir criar, não pode, tá bom? Mas, eu respeito a sua opinião, respeito a minha também, fiquei puto, fiquei puto, quebrou o bilhete do canal, porra, logo Flamengo, o jogo mais tranquilo do dia, e deu mole, mas vamos lá, cara, para mim o título já era para o Flamengo, na moral, eu acredito aqui, que a luta do Flamengo hoje, é para ele jogar bem, e chegar bem na Libertadores, porque se a gente comparar, futebol por futebol, preste atenção, futebol por futebol hoje, o Palmeiras, ele está bem melhor que o Flamengo, hoje, para mim, o Palmeiras seria favorito, é claro que o Arrascaeta, provavelmente, vai jogar, com o Arrascaeta, a situação inverte completamente, só que, a gente tem que, colocar o momento atual, até porque o Arrascaeta, de repente, nem vai jogar, o trabalho está sendo feito, eu espero que ele jogue, até para ser, uma final mais agradável, da gente ver, vamos lá, minha galta aqui, para mim, como eu disse, o jogo do Flamengo, hoje, é para ele melhorar, até chegar à final, acredito que o Flamengo, deva terminar, na segunda posição, aqui do campeonato, eu sei que vocês flamenguistas, podem falar, não, tem chance, Flamengo, pode chegar e tal, mas na moral, porra, foda né, tem que tomar um choque de realidade, qual foca na Libertadores, esquece brasileiro, que eu acredito que o Flamengo, vai ter mais chance, eu tenho o Bahia, que está bem, como eu falei, está bem com o Guto, só que está a seis pontos, do rebaixamento, e a juventude tem um jogamento, então, tudo é possível no brasileiro, para o Bahia, quanto mais pontos, ele conseguir somar, para ele ficar mais tranquilo, melhor, tá bom, vamos dar uma olhada aqui no histórico, quando as duas equipes se enfrentam, confronto sempre over, dos últimos cinco jogos, em todos os cinco, a gente teve pelo menos três gols, Flamengo vem de quatro vitórias seguidas, contra o Bahia, Flamengo vem de quatro jogos sem perder, dos últimos sete em cinco, a gente teve pelo menos três gols, Bahia vem de sete jogos, de invencibilidade, só que dos últimos sete em seis, a gente teve menos que três gols, é o estilo de jogo do Guto, então, ele acerta ali a defesa, queria muito que ele fosse para o Vasco, só que ele não quis, porra, e ele está certo, ele não é maluco, de querer ir para o Vasco, podendo ir para o Bahia, mas enfim, vamos lá, para essa partida aqui, eu acredito que o Flamengo vai vencer, acredito que o Flamengo vai vencer, eu tenho confiança que o Flamengo vai vencer, já complica, tá bom, porra, vendo esses últimos jogos do Flamengo, parece que o futebol do Flamengo, ele vai piorando, cada jogo que passa, parece que o Flamengo vai jogando menos, entendeu, porra, é complicado, cara, é complicado entrar nessa vitória hoje do Flamengo, eu nunca pensei que ia dizer isso, mas, complicado, é entrar numa vitória do Flamengo, contra o 15º colocado, e o Bahia que está sendo bem ajeitado pelo Gutão, tá bom, o Guto Ferreira, eu fico falando de Gutão, mas é o Guto Ferreira, pô, então é o seguinte, eu deixo essa vitória, para quem realmente tem confiança no Flamengo, quiser ficar hoje, para mim, vitórias do Flamengo, é só no ao vivo, viu que o Flamengo começou bem, o Flamengo está diferente, o Flamengo está com vontade de ganhar, aí vale a pena, principalmente o Flamengo entrar com o Bruno Viana, e aquele goleiro lá, pelo amor de Deus, aquele goleiro lá, chama gol do caramba, se Deus quiser, vai jogar o Davi Luiz, vai jogar o Diego Alves, aí já dá uma força aí, para entrar na vitória do Flamengo, uma outra coisa que dá para explorar aqui, é o mar de gol e meio, analisando que o Flamengo hoje, ele está meio desesperado assim, para fazer gol, e acaba vacilando na defesa, então, mar de gol e meio, tem muita chance de bater, até porque, o Flamengo, para mim, o jogo que o Flamengo ganhar agora, ele vai ganhar bem, ele vai tentar fazer um, fazer dois, fazer três, então, essa sequência de gols aí, no mar de gol e meio, dá para a gente buscar, placar para mim, vou botar 3x1 para o Megão, vou dar essa moral para ele, mas porra, está difícil, quem é flamenguista, vai concordar comigo, está difícil, da gente buscar uma vitória, no Flamengo pré-live, e para a gente fechar o nosso dia, às 9h30 da noite, eu tenho o jogo do nosso Brasil Zilzil, que vai receber a Colômbia, só que antes, está vendo o vídeo até agora, está curtindo os palpites, se inscreva no canal aí, se puder deixar um like, deixar um comentário, isso ajuda muito o YouTube, a divulgar o canal, a divulgar o vídeo, está legal, então, eu conto muito com a ajuda de vocês, vou dar uma parada aqui, dá uma olhada no seu canto esquerdo, deixa o likezão aí, não custa nada para você, não vai te custar nada, vai te custar um segundo, então, dá essa moral aí, que para o canal, significa muito, então, beleza, vamos lá, Brasil jogando em casa, contra a Colômbia, é vitória do Brasil, vamos dar uma olhada aqui na classificação, só para dar uma ilustrada nessa vitória, o Brasil em 11 jogos, tem 10 vitórias, e tem apenas um empate, o Brasil está voando, nas eliminatórias, porque o Brasil, até quando ele não joga bem, ele ganha pela diferença de elenco, o Brasil tem jogadores, que individualmente podem decidir uma partida, fez 26 gols em 11 jogos, sofreu apenas 4, e eu tenho a Colômbia, que é apenas a quarta colocada, só que assim, a Colômbia, se ela perder esse jogo aqui, que é o provável, pô, ela pode ser ultrapassada, pelo Uruguai, se eu não me engano, o critério de desempate aqui, é o saldo de gols, então, como ela tem o mesmo saldo do Chile, se ela perder e o Chile ganhar, ela pode ser ultrapassada, pelo Chile também, e sair até da zona da classificação, até da repescagem, então, a Colômbia, ela vai tentar segurar o Brasil, vai tentar segurar pelo menos um pontinho, porque eu consegui um ponto do Brasil, fora de casa, é muita coisa, e vai tentar torcer aqui, para outros resultados, não estou dizendo que a Colômbia, não vai jogar para ganhar, tá legal, só que porra, a tendência é que o Brasil, realmente, acabe dominando as ações do jogo, só que sim, o Brasil, tirando esse último jogo, que foi um jogo bem aleatório, esse último jogo, que foi lá na arena, que o Brasil goleou e tal, contra o Uruguai, normalmente o Brasil, além de atacar, ele dá espaço para o adversário, e a Colômbia tem uma seleção bem chatinha, eu espero que daqui para frente, a gente só veja jogos, igual a gente viu, contra o Uruguai, principalmente jogando em casa, o Brasil vai jogar em São Paulo, na arena Corinthians, então é o jogo ideal, para o Brasil vencer bem, até porque, torcida paulista ali é quente também, e, vai para cima ali com tudo, vamos dar uma olhada no histórico, o Brasil não perde para a Colômbia, há seis partidas, o Brasil vem de cinco jogos, de invencibilidade, só que, se a gente colocar nas eliminatórias, pô, esquece filho, aqui é porque perdeu para a Argentina, na Copa América, o Brasil dos últimos nove jogos, em sete, a gente teve menos de três gols, o Brasil de Tite, é under, só que teve esse jogo aí, de goleada, vamos ver, porque se ele entrar com o Neymar, entrar com o Rafinha, entrar com o Anthony, eu gosto muito do Vinícius Júnior, para mim hoje, o Vinícius Júnior, que está na melhor fase, o brasileiro em melhor fase, na Europa, até porque o Antielotti é pica, o Antielotti é um cara, que ele consegue despertar realmente, o melhor de um jogador, pô, eu gosto do Antielotti, você sabe, baba o ovo do cara, não tem jeito, e ele está fazendo o Vinícius Júnior jogar muito, descobriu a posição do cara, e esquece, o moleque está voando, e eu gostaria de ver ele, tendo mais oportunidades na seleção, vamos lá, a Colômbia vem de sete jogos, de invencibilidade, vem de três jogos sem vencer, três jogos sem sofrer gols, cara, os três últimos jogos da Colômbia, 0x0, 0x0, e 0x0, deixa eu descer, acho que agora dá para vocês verem, 0x0, 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 porque ela está três jogos sem sofrer gols, e três jogos sem marcar gols, os últimos seis jogos em cinco, a gente teve menos de três gols, é óbvio né, mas vamos lá, para essa partida aqui, eu cravo a vitória do Brasil, vitória sequíssima, Brasil jogando em casa, tem tudo para vencer a Colômbia, a Colômbia não atravessa um bom momento, o que pode prejudicar esse jogo aqui, na minha opinião, é o Brasil não conseguir fazer gol, e a Colômbia conseguir arrumar mais um jogo de 0x0, olha o sofá score me trollando aqui, deixa eu abrir aqui de novo para a gente, é, para mim é o que pode atrapalhar esse jogo, tá bom, o Brasil não conseguir fazer gol, o Brasil jogar em cima, em cima, em cima, não conseguir fazer gol, e acabar ficando 0x0, mas na moral, esse último jogo do Brasil, me deu uma esperança, principalmente ali pelos jogadores que o Titi botou, se Deus quiser, ele não vai botar o Fred também, e a gente vai conseguir uma vitória até tranquila, para explorar o mar de gol e meio, tem muita chance de acontecer, principalmente depois do primeiro gol, eu acredito que antes do primeiro gol, é um pouco mais complicado, porque, como eu disse, na minha visão, a Colômbia vai tentar arrastar esse jogo para um empate, mas aí o Brasil conseguindo fazer logo o gol, a Colômbia vai ter que se abrir, e a tendência da gente ver mais gols também é grande, por isso o mar de gol e meio, também é válido, só que eu gosto dessa cotação do Brasil, beleza? Placar para mim, 3x0 para o Brasil, vou dar uma moral para o meu Brasil, ziu ziu, lembrando que a Betfet oferecendo aos novos usuários, uma odd de 18, para o Brasil vencer a Colômbia, só que se não me engano, o máximo é 10 reais, entrou lá, botou 10 reais, aí você consegue um green até 180, no caso do Brasil vencer, beleza? Vou deixar o link aqui na descrição, você entra e dá uma lida lá nas regras e regulamentos, para você participar direitinho. Tropa, tem dois jogos aqui, que não estão me pegando, mas vamos lá, vou mostrar para vocês, por quê? Eu tenho Peru e Bolívia, cara, eu não gosto dessa odd do Peru 1x36, porque a gente teve Peru e Bolívia recentemente, que a Bolívia, ela simplesmente amassou o Peru, passou o rolo, compressou ali, o Peru não conseguia jogar, a Bolívia ficou com 1 a menos, mesmo assim, ficou no ataque, fez o gol e ganhou, com 1 jogador a menos, só que tudo bem, que a Bolívia é um time, é uma seleção, jogando na altitude, e outra seleção, jogando fora dela, só que, pô, nessa cotação aqui, não me pega, pode ser um jogo bom, para a gente explorar o mercado de gols, por quê? A Bolívia, em 12 jogos, fez 17, sofreu 25, o Peru tem sido under, mas o Peru, como está jogando em casa, o Peru está em nono, ele deve jogar em si, em cima, e pode ser um confronto muito aberto, na minha visão, um confronto para a gente ver, gols, tá bom? se a gente olhar o histórico aqui, dos últimos 5 jogos, entre as duas equipes, em 4, a gente teve pelo menos 3 gols, só esse último jogo que eu falei, que foi 1x0, que o Peru não quis jogar, e analisando, a necessidade das duas equipes aqui, até porque, como eu disse, essas equipes aqui, ganham o jogo, a Bolívia ganha esse jogo, já vai a 15, já encosta em todo mundo aqui, Peru ganha esse jogo, vai a 14, já encosta aqui, Uruguai e Colômbia, principalmente se a Colômbia perder, analisando, toda essa necessidade, pode ser um jogo bom, para o mercado de gols, vitória ao E36 do Peru, estou fora, e tem um jogo bem cedinho amanhã, nas eliminatórias da Ásia, que é a Coreia do Sul, que vai enfrentar, os Emirados Árabes, essa ode da Coreia, dá para entrar? Dá, eu não gosto muito, essa ode da Coreia ao E36, porque a Coreia, ela tem vacilado assim, ela tem empatado bastante, se a gente olhar aqui a classificação, na Ásia, os dois primeiros, vaga direta, terceiro colocado, repescagem também, eu tenho a Coreia que ela precisa vencer, dos Emirados Árabes, para ela confirmar, essa classificação direta, só que, pô, eu não tenho gostado muito, do futebol da Coreia não, tá? Mas para quem confia, acredita que ela vai vencer, eu também acredito, e gosto de entrar nessa odd aqui, é um E36, de jogos perigosos, porra, tem tudo para a Coreia vencer, tá legal? Eu que realmente não gosto, até porque o Emirado Árabes perde pouco, mas como os Emirados Árabes, ele precisa vencer, se ele quiser pelo menos, ficar em terceiro lugar, porra, a tendência da Coreia, é encontrar espaços, pode ser muito grande, a Coreia vencer, até porque está jogando em casa, tá bom? Deixa a critério de vocês, esse jogo aí. Bom, tropa, fechamos os nossos jogos, de quinta-feira, tem outros jogos aqui, tem jogo do Botafogo, mas não gosto do Botafogo, jogando fora de casa, não adianta, eu tenho os outros jogos aqui, de seleções também, que não tem odd, jogo da Alemanha, que está 1.0 pouco, e a Alemanha não tem jogado bem, nos primeiros tempos, tem sempre vacilado, então, vou ficar de fora, fico só nesses jogos aí, se você encontrar valor, em outros jogos, tiver nos seus métodos, não deixa de fazer, não é porque eu não comentei, que o jogo não tem valor, tá? Só que aqui eu passo apenas, a minha visão de jogo, para vocês, espero contribuir de alguma forma, no seu jogo, seja para fazer, ou seja para correr, de algum perigo, beleza? Espero encontrar com vocês aqui amanhã, porque vocês fortalecem muito, e esse canal é nosso, tamo junto, me dá fé, bora para cima! Bom tropa, para amanhã deixei uma triplinha para a gente, primeiro jogo, cravei a vitória seca do Brasil, vai jogar em casa, contra a Colômbia, Brasil está voando, tem tudo para vencer, e eu cravo sim, essa vitória, segundo jogo, coloquei mais de gol e meio, entre Irlanda e Portugal, acredita ali, que com o Robozão, e Portugal precisando muito, dessa vitória, é muito provável, da gente assistir, procurei só dois, no safe, mais de gol e meio, e para a gente fechar, coloquei Mengão, empate anula contra o Bahia, está jogando em casa, para mim o Flamengo, tem tudo para vencer esse jogo, só que eu vou com empate anula, porque ultimamente, confiar no Flamengo, está complicado, essa nossa tripla, deu um total de 2.06 de odds, sempre bom ali, para dobrar o nosso investimento, ou chegar próximo disso, beleza? E que a gente continue, tendo dias abençoados, estamos juntos, muita fé, bora para cima! E aí E aí E aí